Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me divama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje por ciúme Ou por despeito Achaste o direito De querer me humilhar Quem é tu? Quem foi ser tu? Não é de nada A sua vida foi errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocarando por alguém Se eu errei Se eu perdi Bota e porta Que as duas mães Estão mortas Pra mim morreses também Música 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 Quem é tu? Quem foi ser tu? Não é de nada Não é de nada A sua vida foi errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu perdi Por bem, porta Se as teus olhos Estão mortas Pra mim morreses também Se eu perdi Eu não compreendeste o sacrifício Eu não compreendeste o sacrifício Eu não posso confiar La, 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 la...